Nada não, eu tô assistindo, eu vou fazer, eu tô assistindo, eu vou, eu vou na minha roupa, você vai botar de roupa, e eu vou sem mais, com medo. Vem comigo, eu sei bom, você é bom, é, sou. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.